A poeira causada pelo intenso tráfego de caminhões das empresas que exploram a extração de areia no distrito do Paço do Verde esteve mais uma vez na pauta da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara. A comunidade da Estrada dos Guerra reclama não apenas do pó, mas também do excesso de velocidade em uma estrada rural inadequada ao trânsito de veículos pesados. Na quarta-feira, dia 29, os vereadores Luciano Guerra, Valdir Oliveira e Vanderlei Araújo estiveram reunidos com moradores, empresários da extração de areia e representantes das Secretarias Municipais de Infraestrutura e do Meio Ambiente. O encontro aconteceu na Capela da Comunidade Nossa Senhora da Conceição. Embora os moradores reivindiquem o asfaltamento do trecho de pouco mais de um quilômetro, onde a concentração de moradias é maior, os técnicos da Prefeitura informam que não há verba para atender o pedido. Segundo eles, o custo do asfalto está em torno de R$ 1,8 milhão por quilômetro. A solução paliativa que ficou acertada na reunião envolve uma ação conjunta entre o Executivo Municipal e os areieiros. O trecho mais crítico da estrada dos Guerra é este que fica entre a BR-392 e o CTG Querência do Verde. As empresas que fazem extração de areia na região fazem a manutenção e chegam a molhar a estrada até quatro vezes por dia para reduzir o problema da poeira. O que ficou encaminhado na reunião com os moradores é uma parceria público-privada para fazer o empedramento e compactação aqui nesse trecho onde a poeira mais incomoda a comunidade. Ficou acertado que a Prefeitura deve fornecer a pedra. Os empresários da região farão o transporte e o Executivo Municipal vai fornecer ainda a patrola e o rolo compactador para a execução do serviço. Esta foi então a definição a qual a nossa comissão se propôs e é o nosso objetivo então nessa interlocução entre a comunidade e no caso aqui os empresários e extratores de areia devido a um problema causado pela poeira. Nós achamos que é preciso que haja uma parceria público-privada em que a Prefeitura participe do processo efetivamente e que nós possamos continuar exercendo o nosso trabalho oferecendo emprego direto para centenas de pessoas e emprego indireto para milhares de pessoas já que mais da metade da areia consumida em Santa Maria e na região sai daqui dessa estrada de nove quilômetros.